Oi, de Tabacuri também, pessoal. O meu ritmo é um pouco diferente. Não é o sertanejo, mas é MPB. Eu vim representar a nossa música brasileira. Música Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as flores que me cujo no ar As várias fases e estações que me levam com mim Meu pensamento vem devagar a outra coisa Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Sempre vou te amar Mas também Você não entenda E a coisa de fazer o mundo A gente vai falar E eu E a passagem no último ano em janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa é de fazer o mundo acreditar Meu amor não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar